Os dados do primeiro trimestre de 2015 comprovam a queda nas vendas de carros novos no Brasil. Nos primeiros três meses do ano, o setor registrou baixa de 15,96% se comparado ao mesmo período do ano passado. Um dos motivos apontados é o reajuste fiscal promovido no início do ano pelo governo federal na alíquota do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Desde janeiro de 2015, a alíquota de IPI sobre carros 1,0 subiu de 3 para 7%. A tarifa para carros 1,0 a 2,0 subiu de 9 para 11% para veículos flex e de 10 para 13% para veículos a gasolina. Débora Caparrosa é gerente de uma revendedora de novos e seminovos em Bauru. Ela afirma que a queda na venda dos novos já era sentida em 2014, mas que se acentuou nos três primeiros meses deste ano. A loja precisou agir para tentar reverter o cenário. O que a fábrica em si está vindo é com financiamento de taxa zero, com uma porcentagem de entrada, porque hoje os financiamentos ficaram um pouco restritos em aprovação, e a diferença em taxa zero até 36 meses. É isso que está ajudando as vendas hoje na área do zero quilômetro. Mas a diminuição na venda dos veículos novos representou uma oportunidade para um segmento que amargava a retração nas vendas desde 2012, o setor de seminovos. Só no primeiro trimestre de 2015, houve um aumento de 20,78% de vendas se comparado ao mesmo período de 2014. Hoje o ticket médio numa concessionária que era de 22 mil, hoje o carro mais em conta é em torno de 38 mil. Então a pessoa que não tem condições, ela acaba caindo no seminovo de 20, 22 mil. Para o empresário Alain Martinelli, o momento pode ser uma oportunidade de recuperar as perdas dos anos anteriores. Hoje o particular tem o poder de chegar até os nossos concessionários e perguntar qual é o plano de financiamento, as condições que nós temos para poder estar oferecendo para ele. Nessa atual conjuntura do mercado, nós temos procurado proporcionar a eles o melhor plano e a melhor condição de negócio. E quais são as vantagens dos seminovos? Dos seminovos hoje são em relação aos valores. Devido a esse aumento do IPI, devido a esse estouro que teve no zero quilômetro, os usados realmente têm sido as melhores opções hoje. O economista Reinaldo Caféu comenta que estratégias como pagamento de IPVA, tanque cheio ou facilitação em financiamentos podem ajudar no aumento das vendas. Já as revendas de seminovos devem aproveitar a oportunidade. O seminovo, além da vantagem de ter hoje um preço bastante competitivo, o consumidor vai acabar indo para o zero, ele vai ver um carro muito básico. Se ele quiser qualquer acessório adicional, o preço vai subindo muito. Quando ele vai para o usado, dependendo do ano de uso, ele consegue com vários acessórios, entre eles ar-condicionado, vidro elétrico, entre outros acessórios, com preço já depreciado. Ou seja, o mercado derrubou o preço do seminovo. Então isso acaba sendo muito atrativo. O consumidor deve avaliar bem se a compra de um veículo, tanto o seminovo quanto o novo, cabe no orçamento. Às vezes, por trás de uma taxa zero, não vem um desconto na tabela. Por trás do IPVA gratuito, entre aspas, é mantida uma margem de lucro mais acentuada. E se ele optar pelo financiamento, que fique atento à taxa de juros. A taxa subiu, nem sempre o leigo consegue calcular. A maioria dos brasileiros fica de olho mais na prestação do que no valor total que ele paga. Então, na dúvida, procurar um especialista para entender um pouco melhor essa taxa de juros. Obrigado.